Música Olá, o programa Meu Amigo Pet está no ar. Hoje nós vamos conhecer os trabalhos de uma ONG que se chama Bicho Brother. Ela faz um resgate diferenciado com gatos de ruas, principalmente gatos que estão acostumados a viver solto nas ruas e por isso são mais agressivos. Esse é um procedimento SEDE, que é captura, esterilização e devolução. E para falar um pouco mais sobre esse método de captura, esterilização e devolução dos gatos de ruas, eu recebo aqui nos estúdios a Mariana Lança e também o Eduardo Pedroso, que é idealizador e gestor da ONG Bicho Brother. Sejam muito bem-vindos aqui no programa. Estou feliz com a presença de vocês. Eu vou começar perguntando como que funciona o que é o SEDE, a SEDE, né? Captura, esterilização e devolução. O SEDE basicamente é controle populacional de gato de rua. Então a gente vive um momento muito delicado, onde, por exemplo, em 2013, a Organização Mundial de Saúde alertou as autoridades brasileiras, dizendo que existem 30 milhões de animais de rua no Brasil. A gente acha que esse é um número pequeno. No nosso dia a dia, a gente percebe que esse número pode ser muito maior. Então o SEDE é um trabalho eficaz no controle da população felina. Ele é testado e, na verdade, ele não é uma invenção brasileira. Ele vem há pelo menos 50 anos atuando no mundo inteiro grupos de SEDE na Inglaterra, Estados Unidos, Japão, em países que lequem, existem programas de controle da população felina. No Brasil ainda é muito incipiente, poucos grupos praticam. Basicamente é isso. É você capturar o animal da rua que não tem dono, ele não é domiciliado. Ele não está acostumado a conviver com humanos, né? Não. Então geralmente eles são mais agressivos, não é isso? Sim, grande parte. Então tem um resgate especial para esse caso, né? Ah, existem técnicas de captura. São armadilhas específicas. São pessoas treinadas ou você faz tudo sozinho? Pessoas treinadas, sim. Eu sou um autodidata, eu tive contato com os equipamentos e fui aprendendo a trabalhar com as técnicas de captura. Hoje já consigo, eu e a Mariana já conseguimos formar mais duas pessoas que também estão atuando já na história da captura com as armadilhas. E a gente consegue hoje trabalhar diretamente nas colônias, retirar os gatos da rua, esterilizá-los e em 24 horas devolver ao local. Esse é um dado interessante. E quando eu falei esterilizar, é porque vai castrar, vai, às vezes precisa colocar, né? Aplicar a vacina de raiva. A esterilização é a castração. E se tiver algum tratamento também mais profundo, alguma doença, vocês também cuidam? Eventualmente sim. Dependendo, cada caso é um caso. Mas 98% do nosso trabalho consiste em identificar uma colônia onde os animais estão causando problemas para a comunidade. Eles estão se reproduzindo desenfreadamente. Então, se identifica, às vezes, 30, 40, 50 animais dentro de um terreno ou dentro de um condomínio. Então, a gente faz um estudo diário, levamos os equipamentos, o pessoal treinado e a gente começa a fazer as capturas. Após as capturas, a gente transporta os animais para clínicas conveniadas, onde veterinários que praticam castrações específicas para o nosso trabalho também participam do SED. Quando a gente fala castração específica, quer dizer, é o que convenciona se chamar na proteção animal de castração minimamente invasiva. Então, é uma castração que possibilita que a gente devolva o animal em 24 horas para o seu local de captura. Porque a recuperação é mais rápida. Sim, porque a recuperação é mais rápida. A castração convencional, essa onde a gente está falando de fêmea, né? Castração de macho é tudo muito parecido. É mais prático. Todos os veterinários praticam, via de regra, a mesma coisa. Quando a gente fala de minimamente invasiva, a gente está falando da fêmea, da gata. Então, essa técnica que alguns veterinários dominam, ela é muito inteligente e interessante, porque ela faz uma pequena incisão no gato, na gata. E dessa pequena incisão é extraído útero e ovários. Então, por conta dessa pequena incisão, dessa invasão pequena, é que a recuperação é muito mais rápida. Sim, porque aí cicatriza mais rápido, né? E consegue voltar para as ruas, porque são animais que não vão conseguir ser adotados. No caso dos adultos, mais idosos, né? Os filhotes ainda até podem ser colocados para adoção. Mas os gatos adultos... Isso precisa ficar bem claro. Quando as pessoas falam de sede, é muito polêmico. Porque tem gente que pensa o seguinte, você retirou o gato da colônia, da rua, precisa devolver para um abrigo, colocar na casa de alguém. Não existe esse abrigo, não existe essa casa de alguém. Porque, primeiro que os abrigos já estão lotados. Os locais onde esses animais poderiam viver, não existem. Não existe um portal mágico onde você coloca os gatos de rua. Eles moram na rua. Eles estão adaptados à rua. Eles vivem, eles nasceram na rua. Já estão acostumados a viver nas ruas, né? A se virar sozinhos. Exatamente. A maioria desses animais tem um temperamento muito diferente do que a gente acha que é um gatinho de sofá. E jamais vai se adaptar a morar numa casa. Exatamente. Como um animal doméstico, porque está acostumado a viver nas ruas. Sim. Tem algumas fotos. Vamos dar uma olhadinha nas fotos e a gente já vai comentando também. Depois tem o vídeo. Aí é o da sede. Então aí é o índice, né? De quantos animais, quantos filhotes. É interessante isso. Essa imagem, porque a gente pode olhar uma única gata na rua, fêmea, saudável. Na rua, se você deixá-la procriar durante algum tempo, ela gera em cinco anos, em cinco anos, ela gera 50 mil descendentes. Nossa. Então, o fator reprodutivo no felino é muito forte. Então, a gente tem essa preocupação de fazer o trabalho de sede, porque o sede é a única maneira onde você reúne pessoas para tratar diretamente do controle da população felina. Os mutirões não dão conta de fazer isso. As pessoas dizem, nada contra o mutirão. A gente acabou de fazer um ontem. Ontem foi dia 13. A gente fez um mutirão. Castramos 30 ou mais gatos. O problema é que o gato de rua não tem dono. Ele não é domiciliado. Então, não vai ter ninguém para levá-lo para ser castrado. Então, tem que ser feito esse procedimento da sede, né? Exatamente. A gente não vê gato ou cachorro se inscrevendo em campanha de mutirão, né? Não tem. Ou você vai capturá-lo, ou ele não vai ser esterilizado e continuará reproduzindo e o problema só vai aumentando. Só vai aumentando. Vamos ver mais fotos? Então, aí também está explicando como que funciona. Esse é um cartaz de procedimento, como funciona o sede. Seu doutor Walter Figueira, ele é um dos papas da castração minimamente invasiva. Ele castra muito bem as fêmeas e a gente coloca na mão dele grande parte do nosso trabalho. Porque a gente faz as capturas na rua e leva para a clínica dele, em São Miguel, onde ele faz as castrações. E é por conta do trabalho dele, que é muito eficiente, que a gente consegue devolver em segurança entre 12 e 20 horas os animais novamente para a sua colônia. Sim. Aí é uma gatinha que passou por um procedimento, né? Estou tendo para mostrar que não tem cicatriz, é mínima. Mínima. O nome é minimamente invasiva. É, por isso que a recuperação é tão rápida e fica mais fácil para voltarem para as colônias. Exatamente. Mais um gatinho se recuperando. E a orelhinha dele? Ah, é a orelhinha que vocês marcam, né? Aí tem um vídeo também explicando um pouco. Eu já vou chamar o vídeo para o pessoal de casa entender um pouco mais sobre esse procedimento CD, a sede. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso. Acho que agora ficou bem claro para o pessoal de casa entender. E me fala uma coisa, como que vocês ficam sabendo as colônias? O pessoal faz denúncias, envia um e-mail para vocês. Como que fica sabendo dos lugares? Só para esclarecer o que é colônia, né? Colônia é um agrupamento de gatos em algum terreno, às vezes um terreno baldio, uma construção inacabada, ou às vezes até uma construção em atividade, onde as pessoas que estão ali levantando um prédio convivem com animais ao redor, condomínios, casas, casas desapropriadas. O metrô vai fazer uma ligação, acho que linha branca, Tatuapé Guarulhos, se não me engano, e desapropriou uma quantidade de gatos na região do Tatuapé. É um grande trabalho isso, porque muitas pessoas abandonaram seus animais e ali também se formaram colônias, né? Então, a gente identifica assim, o que é uma colônia. E como é que essas histórias chegam até nós? Por e-mail, né? Por Facebook. A internet é uma forte aliada, né? E chegam aos montes. Todos os dias. A gente não tem possibilidade de trabalhar com tudo que nos chega, né? A gente não recebe um único centavo do poder público. O CCZ de São Paulo não nos apoia, em hipótese alguma. A gente não recebe nenhum, nenhuma verba para fazer o trabalho de sede. E como que vocês conseguem arrecadar fundos, então, para estar cuidando dos animais? Via de regra, a gente abre campanha na internet. A gente tem colaboradores que entendem a causa e nos ajudam com os nossos trabalhos de sede. Eventualmente, em locais onde existe uma comunidade que tenha um pouco mais de poder aquisitivo. Então, essas pessoas vão nos financiar, pagam pelos nossos trabalhos de captura, esterilização e devolução. Quando é um local onde ninguém pode nos ajudar imediatamente, Então, a gente vai até a internet e abre uma campanha, vaquinha.com. Isso é uma ferramenta que nos possibilita fazer um pequeno caixa e poder fazer nosso trabalho de rua, né? Ah, legal. Então, você me mandou também algumas fotos sobre as capturas, né? Como que são feitas. Vamos dar uma olhadinha nas fotos seguintes? Eu acho que tem um caso específico também da gatinha Charlot, né? Que tem um procedimento. Vamos dar uma olhadinha nas fotos. Ela é de um cemitério, a Charlot. É um trabalho que a gente faz no cemitério, né? Nossa, eu vi que tem vários gatinhos em cemitério também, né? Cemitério é ponto de abandono, né? E 90% dos animais que estão em cemitério não estão castrados, estão se reproduzindo o tempo todo. Eles ficam ali nos túmulos, com os filhotes, totalmente fora de contato com humanos. Então, por isso que eles acabam, qual que é o termo que você falou que usa? Feral. Gato feral. Muitos são. Muitos são. Muitos. Todos não. Muitos. Muitos são pela sua captura, não é? Muito mais difícil. Sim, você tem que dominar técnicas de capturas. Não são gatos bonzinhos. Eles não sabem, né? Que é para o bem deles. Não é, tadinho. Estão acostumados a viver sozinhos, né? Às vezes, alguns até sofrem maus tratos. Infelizmente, a gente sempre está lidando com isso, né? Convivendo. Infelizmente. Mas eu creio que a população já está um pouco mais consciente sobre a importância. Porque nós temos que respeitar as diferenças das pessoas, né? A pessoa não é obrigada, todo mundo, a gostar de animal. Mas, pelo menos, respeitar. Não precisa maltratar. Nunca maltratar. Jamais, né? É crime. É crime, exatamente. E vamos às fotos, então? Isso é um resgate em Santana. Um carro velho abandonado. Isso é mesmo. Às vezes, os gatinhos, principalmente filhotes, né? Eles são danados para entrar em motor de carro. Em tempo de filme. Eles moravam dentro do motor desse Ford Ka. Já um carro que era bem velho, eu tive que botar a mão lá dentro do motor para pegar os animais. Não foi simples. Aí, uma gatoeira automática. Isso foi um resgate que a gente fez na preguesia do Odo. Um gato que estava machucado há anos na rua. O CCZ não conseguiu pegar. Foi lá e não se interessou pelo caso. Esse é um caso de acumuladora. A gente trabalhou numa casa com 245 gatos. Resgatamos 21 gatos de lá e castramos. Nenhum era castrado. Esse é um antes e depois. Esse é um outro antes e depois do mesmo caso. São gatos que passavam muita fome. O que é o diferencial de acumuladora? São as pessoas que só vão acumulando que tem algum vício, né? No caso, acumulam animais, mas não tem condições de cuidar, de alimentar. Nenhuma condição. A casa era suja. Eles não tinham comida, não tinham atendimento veterinário. Estavam todos doentes e todos muito magros, muito debilitados e sem castrar. Só procriando cada vez mais, né? E ela não doa aos animais, vai acumulando. É. Então, olha, aí são no caso de construção, né? Que você estava me explicando. Essa foto é do terreno lá da Celso Garcia, no Tatuapé, que a igreja, como é o nome da igreja? Nova Geração. Nova Geração. O João Palharin, dono dessa igreja, ele demoliu o terreno em cima de animais. Ele mandou uma retroescavadeira entrar dentro de um terreno cheio de animais, né? Isso chocou a sociedade. Foi em setembro de 2013. É um caso sob investigação ainda. Ah, tomara que ele seja punido. O João Palharin. Aí abandono, não, são animais nascidos no cemitério. A gente capturou a mãe e os quatro filhotes, castramos a mãe, devolvemos ao local e abrigamos os filhotes, cuidamos até atingir peso. Foram castrados e doados os quatro. Ah, e mais uma vez uma gatoeira automática com animal capturado dentro do metrô. Na retificadora do metrô. Também abandonado no cemitério, a gente promove adoções. Os filhotes são mais fáceis, né? Aí é um evento que vai acontecer, não é? Para arrecadar fundos para a ONG. É a noite da pizza vegana. É a nossa segunda noite da pizza vegana. No dia 3 de outubro vai acontecer, quem quiser informação, entra no nosso site www.bichobrother.org.br ou nos procura no Facebook, só digitar lá em Procura Bicho Brother, vai entrar dentro da nossa página, vai ter informação sobre essa... Eu vou divulgar também na página do Facebook do programa, que o pessoal ir lá, né? Ah, e tem todos os convidados. O que foi agora, nesse último domingo, dia 13? Foi um mutirão de castração. A gente não tem nada contra o mutirão, só acho que ele não resolve o problema dos gatos de rua. Porque todos esses gatos que foram castrados ontem no nosso mutirão, eles têm dono. Inclusive as pessoas assinam termos de responsabilidade para poder fazer a castração, né? Mas e os que estão na rua, se reproduzindo? Aí é a eficiência, a eficácia do trabalho de sede. Só tem essa possibilidade, é o sede, porque outra maneira, a gente não vai conseguir controlar a população de rua, né? Os mutirões, eles são importantes para a população domiciliada, mas os gatos que formam colônias na rua, eles não têm quem os leve para castrar. Então, se grupos específicos não fizerem esse trabalho de sede, de captura, esterilização e devolução, que consiste em dominar técnicas de captura com armadilhas, com dispositivos, com rede, com gatoeiras manuais automáticas, ir fazer um estudo de área, ir até o local, retirar o animal de lá, transportar dentro de um automóvel até uma clínica veterinária, onde exista um veterinário que domine a técnica minimamente invasiva. Então, transportou o animal para a clínica, o veterinário faz a castração minimamente invasiva e 12 horas depois é possível devolver esse animal para o mesmo local onde ele foi capturado. Ah, por que vai devolver o bicho? Por que não põe no abrigo? Que abrigo? É, como nós já explicamos antes, porque o animal também já está acostumado a viver nas ruas, ele é selvagem, ele não é domesticado, ele não vai se adaptar a esse novo estilo de vida e às vezes ele vai até sofrer um estresse e vai ficar muito mal, pode até vir a ficar doente exatamente porque está querendo mudar o estilo de vida dele. Com certeza fica doente. Os animais que estão na rua, eles são mais agressivos, porque eles não têm muito contato com pessoas, então eles têm que ser devolvidos. E é muito importante também esse método da sede, porque assim você faz um controle populacional dos felinos, dos gatinhos de rua. É uma tentativa. Existem poucos grupos no Brasil ainda. Em São Luís tem os felinos urbanos, que é uma referência já há algum tempo, eles praticam isso em São Luís do Maranhão. Na Bahia, Sotero Bichanos pratica isso, em Blumenau, Operação Gato de Rua, em Goiânia, Arpa Brasil, aqui em São Paulo, Bicho Brother, Confraria, Stray Cats e o CCZ, que poderia apoiar esses grupos aqui em São Paulo, mas não o faz. Não sei por que deveria, porque é interesse comum, é interesse dos órgãos públicos de saúde pública, que os animais não se reproduzam indiscriminadamente nas ruas. É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. Claro, com certeza, porque são muitas doenças também. Zonose. E tem que fazer o controle, ajudar os animais de rua de todas as formas. E fala um pouquinho mais agora sobre as capturas, como nós estávamos falando, eles são animais de rua, gatinhos de rua, não estão acostumados a ter contato com humanos, com pessoas, então eles são agressivos. Então, é difícil, tem que ter... Não são fáceis de pegar. São gatoeiras que falam, né? Tem as automáticas e as manuais, não é isso? Sim, sim. Tem algumas fotos também das gatoeiras, eu acho que mandou. Aí, a gente pode ir comentando sobre o assunto também. Claro, claro. Porque às vezes você precisa resgatar, preparar uma gatoeira em cima do telhado, às vezes, geralmente são lugares muito difíceis de acesso, né? Sim, na maioria das vezes, a gente precisa encontrar solução para colocar o equipamento em algum lugar que não é fácil de chegar. Os gatos, eles não gostam de ser capturados, obviamente. Então, a gente precisa usar um pouco da inteligência que tem e o conhecimento técnico de como manusear esses equipamentos para chegar até os animais, capturá-los sem feri-los, isso é muito importante, sem que eles causem ferimentos nos agentes de sede também, isso é muito importante. Então, existe uma técnica que ela é possível de ser aprendida, não é fácil, tem que ter um pouco de vontade, de domínio da técnica, mas é possível dominá-la. As gatoeiras são colocadas em locais onde os animais transitam, nas colônias e depois... Ah, ali, ele está mostrando as fotos. Essa foi a primeira ação de sede do Bicho Brother? Sim, foi na Vila Madalena, isso. Inclusive, esse é um caso, o gato, esse caso da Vila Madalena, era uma empresa, uma empreiteira, estava construindo um prédio num local e os gatos estavam ali e eles precisavam ser retirados dali, né? A gente fez a captura e não devolveu, porque não tinha como devolver. Não tinha como. Dois desses bichos... E aí, o que acontece nesse caso, então? Nesse caso, ficou com a gente. Ficou com vocês. Um dos gatinhos, gatinho preto da foto, está com a gente até hoje, o Madaleno. Ah, Madaleno. Aí, já são as capturas, né? Já tem um gatinho ali. Essa é uma captura em cima de um telhado. Sim, essa é uma gatura automatic. Essa é com a gatoeira manual, em cima de um telhado também. Aí, já são os gatos picados. Uma fábrica na Vila Maria. São vários tipos de equipamentos. A gatoeira manual é muito interessante, porque ela possibilita capturar mais de um animal de uma vez. Nesse caso, foram capturados quatro gatos de uma vez dentro da gatoeira. É. E aí, a resolução, né? Está abrindo ali. É os mesmos gatinhos. Sim. Esse é o mesmo caso da fábrica na Vila Maria. Essa está esperando o procedimento. É uma gala de contenção. É, ele vai ser anestesiado para ser castrado. Isso está na clínica do Bichos e Vets, no Dr. Walter Figueira. Aí, já é uma sequência. Os animais já castrados. Todos castrados. Se recuperando da anestesia. Sim, 12 horas depois disso, eles podem, não é que eles serão. Eles podem, a técnica me permite devolver 12 horas depois, claro, com observação. A gente olha para os animais todos, né? Cada um reage de uma forma, a sedação também. Mínimo de 12 horas. Os animais que são mais rápidos, né? Outros demoram um pouco mais para passar o efeito. Sim, sim. A pontinha da orelha cortada. Ah, é a marca que você estava me explicando, né? Então, aí, é para identificar que o animal já foi castrado. Isso é muito importante. Pelo procedimento de vocês de CED. Se você olhar de frente para o gato, a orelha esquerda dele, nosso lado direito, você vai ver um corte reto na ponta da orelha. Então, a gente tira, é totalmente indolor. O animal sofre esse cortezinho quando está anestesiado, pós-castração. Então, não há dor alguma. Não é uma mutilação, é apenas uma marca para identificar qual animal. Para ficar mais fácil também, porque depois, como ele vai ser devolvido às ruas, para saber que ele já passou, porque senão corre o risco de ser capturado novamente. O pior é abrir uma fêmea de novo. Nossa. É. Então, quando a gente faz o trabalho de CED, é muito importante que ele seja identificado ao retornar. Por quê? Porque se outro grupo chegar nessa colônia, pode ser de fora do Brasil. Um grupo da Argentina, da Noruega, japoneses que pratiquem CED, eles vão olhar para os animais e vão dizer, olha, aqui passou um agente de CED e fez a castração. Porque essa marca na orelha esquerda é uma convenção internacional. Ok. Gostaria de pedir que vocês deixassem, então, um recado para o pessoal de casa, né, conhecer a página de vocês. Aí está passando mais algumas fotos também. Quer falar, Mari? São outras capturas. Essa foi a captura em Blumenau. A gente foi até Blumenau para o encontro. Operação Gato de Rua. Nossos amigos de Blumenau. É, vocês vão para todos os lugares, né? Se nos chamam, vamos. É, está certo. Se nos dão condições de trabalho, vamos. Isso é importante também. Vamos deixar um recado aí para o pessoal de casa, convida para conhecerem a página de vocês no Facebook e tudo, que a gente já está acabando o programa. Estou muito feliz, viu? Eu acho que o pessoal entendeu bem como que é esse procedimento, ficou bem esclarecido e qualquer dúvida pode estar entrando em contato com vocês, enviando e-mail, não pode? Deixar opinião também na página? Pode, tem muito material no nosso site, que é o bichobrother.org.br. Material também no Facebook, só lá, digitar Bicho Brother, em procura vai achar a gente. O importante é não virar as costas para os animais de rua. Na sua rua tem, no seu bairro tem, na sua cidade tem e é possível você montar grupos de sede, formar agentes de sede para trabalhar a tragédia que é essa população imensa de gatos de rua que não para de se reproduzir. A gente precisa aplicar essa técnica nessa população para poder controlá-la. Sem controle, muito sofrimento. É isso aí. Deixa eu só mostrar a Eco Bag, que foi de uma campanha, né, que vocês participaram, que o pessoal que fazia a doação, aí eles recebiam, né, ganhavam um presentinho. Foi da campanha Chega de Sofrimento Animal. E também ainda tem disponível, né, para se caso alguém tiver interesse. Tem, se alguém se interessa, essa entra em contato. Ah, no dia 3 de outubro, na noite de pizza vegana, vai estar à venda. Estarão à venda. Olha, para nós. Então, estão todos convidados. Então, antes de encerrar, que já estamos no limite, eu recebi uma mensagem, um e-mail, através da TV Guarulhos, sobre um Poodle desaparecido. Eu já coloquei a foto dele na página do programa no Facebook, mas eu quero mostrar aqui também. O Poodle, ele atende pelo nome de Neguinho, tem os olhos brancos, devido à cegueira. Ele já tem 7 anos já, já é um cãozinho idoso. E ele sumiu no sábado, no dia 5 de setembro, no Jardim Cumbica. Então, se alguém souber de alguma notícia, porque a dona está super desesperada, ama de paixão, vamos ajudar aí o pessoal a achar o Neguinho, que o Neguinho volte logo para casa. Vê, o Neguinho tem o telefone e na página do Facebook do programa também. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, espero vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá!